Tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu. E aí, DJ Eduardo, se ele não estiver tocando, não vai ter putaria no baile hoje. Na favela do Boeric, mano, aproveita a final da Black Eduardo e vai ter putaria. Chegou lá no 17, procurando o DJ Eduardo, chegou lá no Elipa, procurando o DJ Eduardo, chegou lá na Marconi, procurando o DJ Eduardo. Vou tacar o peru, empurrando até o saco, vou tacar o peru, empurrando até o saco. Vou tacar o peru, empurrando até o saco, vou tacar o peru, empurrando até o saco. Pois ela vai se perder, e sentando ela é violenta, pois ela vai se perder, e sentando ela é violenta. Pica, 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 pica na fogueta. Pica, 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 pica na fogueta. O DJ que tá bolado e vai falar pra você, se dá malha pra ele e ele vai comer você. Toma na vinha, na tia quinta, toma na vinha. Na tia quinta, toma na vinha. Pica, 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 pica Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado.